E aí 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 Fala galera, já sou o Game de volta aqui com o The Criou Vamos por uma corrida aqui Bem estilo aventura mesmo Tipo Rally E aí 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 Vamos lá a corrida aqui de questão de tempo Tem que chegar antes do tempo Não é corrida contra ninguém Contra o tempo E aí 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 E aí